Olá pessoal, tudo bem? Olha só com quem que eu tô começando esse vídeo. Fala oi. Ah não, ela sempre fica tímida. Ah nem. Tá que conversa aqui, gente. Aí é só eu ligar a câmera que ela para. Como vocês sabem, né? A Cecília fica com a minha mãe pra ela ir trabalhar. Nem começou as aulas, gente. Laura já tá de greve. Cecília tá de greve, né? Não tá tendo escolinha. E aí a Cecília tá vindo ficar com a minha mãe e a Laura tá lá pra fora. E aí as duas ficam brincando, sabe? Aí vira e mexe, tá? As duas aqui embaixo ou tá lá pra cima na casa da minha mãe. E hoje é quarta-feira. Eu vou compartilhar minha rotina com vocês aqui. Tenho que dar aquele tapinha na casa, né? De todos os dias. Tenho que fazer almoço também. Aquela coisa toda, né? De dona de casa, do dia a dia. E vou compartilhando aí com vocês. Então deixa o gostei. Se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal e bora pra mais um vídeo. Vocês viram aí, né? Que agora temos vinheta aqui no canal. Já tem um tempinho que eu tô colocando. Além da vinheta, tem o final de vídeo que eu sempre tô colocando aí também, né? De sugestão de vídeos pra vocês. E a capa do canal também está nova. Tá tudo a minha cara. Vocês repararam aí, né? Tudo rosinha, tudo do jeito que eu gosto. Bem mimosa. Quem fez pra mim foi o Felipe. Vou deixar o wig dele aí na tela pra vocês. Eu sei que tem muita gente que me acompanha aqui que tá começando agora com o canal ou que já tem canal há algum tempo. E às vezes tem dificuldade de fazer a capa. Às vezes quer fazer uma vinheta, né? E não sabe como fazer. E além disso tudo, o Felipe também trabalha com edição de vídeos. Olha só que legal. Edição aí pra quem edita sabe que é muito chato, né? Tem muitos detalhezinhos que confundem a cabeça da gente. Toma muito tempo. É importante você deixar o canal aí com a sua cara, com a sua identidade. E o Felipe pode te ajudar com isso, tá bom? Então procure ele lá que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então vou começar minha rotina aqui e bora lá. Tchau. 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 Bom, já organizei aqui, né? A sala ficou, ó, arrumadinha, limpinha. Mostrar aqui o banheiro. Ó, o banheiro também só dê manutenção. Ó, tá limpinho. Aí, aqui no meu quarto também tá limpinho. Né, arrumadinho, ó. Só passei um mop mesmo porque o chão tava limpo. Só mesmo pra tirar a poeira. Só mesmo pra tirar a poeira. Aqui a cozinha também tá toda organizada, toda limpa. E aí, já até coloquei aqui, ó, um arroz, né? Já lavei um arroz, né? Já lavei um arroz aqui pra fazer o almoço. E no quarto da Laura também só ajeitei e passei o mop porque ela dormiu essa noite lá na minha mãe. Tá vendo como que a parede aqui do quarto dela tá feia, ó? A gente vai renovar aqui a pintura. Vou ver se esse final de semana a gente consegue fazer isso. E é isso, gente. Vou preparar um almoço aqui rapidinho. Acho que vou fazer um estrogonofe, que é mais rápido. Faz um arroz, uma saladinha. Tchau, tchau. Coloquei água pra esquentar. Agora eu vou começar a preparar o arroz. Eu recebo várias perguntas sobre essas panelas, né? Comprei na parada da panela, como eu já mostrei aqui pra vocês. E, gente, eu não tive problema nenhum com elas, ó. Já tem... Vai fazer quatro meses que eu tenho elas e estão intactas. É lógico que panela teflon e colorida, ela exige um cuidado aí a mais, né? Então, eu não lavo ela com a bucha grossa, sabe? Com essa parte verde da bucha. O fogo sempre tem que tá no baixo. Não pode ser fogo alto, que se não estraga a cor também. Então, assim, eu tomo todo um cuidado com ela. Eu não tive nenhum problema. Eu gosto bastante, tá? Então, vamos preparar aqui. Vou colocar o alho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O frango já refogou aqui Agora eu vou fritar ele um pouquinho Porque eu não gosto já de jogar molho E essas coisas sem dar uma refogada nele antes não, sabe? E aqui o arroz tá pré-cozido Daqui a pouquinho eu vou colocar a segunda água nele Vou fazer uma saladinha de brócolis Aí eu coloquei ele aqui de molho no vinagre, né? E agora eu já vou escorrer a água E vou colocar ele pra cozinhar aqui Como eu não tenho vaporeira Aí eu coloco ele pra cozinhar um pouquinho aqui E depois eu escorro a água E faço a saladinha normalmente Eu tempero com azeite, sal Música Ficou prontinho aqui, ó O meu estrogonofe Aqui tem um arroz branco Aí eu fiz a saladinha de brócolis com tomate Coloquei umas pimentinhas aí em conserva Aquela pimenta biquinho Aí aqui, ó, minha mãe fez Conserva de berinjela Tem um outro nome também Que vocês já me falaram aí Mas a gente chama de conserva de berinjela Inclusive já tem até receita aí no canal Que a minha mãe fez, né? Que eu mostrei pra vocês Aqui é uma batata palha E aí eu fiz um suco de laranja Com cenoura e limão, tá? E aí esse vai ser o nosso almoço de hoje Já tem mocinhas papando, né? Você já deu oi aqui, Laura? Oi, gente Nem apareceu hoje Cecília já tá ali eu mandando ver, né? Aí eu coloquei aqui as coisinhas na mesa A salada e o suco pra ficar mais fácil Bora almoçar, né? Eu, né? Porque você já tá aí mandando brasa I met ele On a sunny day in late July And everything turned upside down I almost lost track of time As weeks went by I couldn't get him off my mind I couldn't get him off my mind Ó, já arrumei a cozinha aqui do almoço, deixei umas vasilhinhas ali secando E já preparei aqui alguns ingredientes, ó, pra mim fazer um pãozinho Tempo que tá bem quente, o sol tá forte e vou fazer um pãozinho de leite condensado Ainda tem tempos que tá me pedindo pra fazer e eu só vou enrolando Aí hoje eu vou fazer e resolvi mostrar pra vocês aqui no canal também, tá? Então pro pãozinho a gente vai utilizar aproximadamente 1 kg de farinha de trigo tradicional sem fermento Uma caixinha de leite condensado e a mesma medida da caixinha de leite morno Um sachê desse fermento biológico seco Meia xícara de óleo, essa xícara minha tem 200 ml Uma colher de sopa de manteiga ou margarina Três ovos e três colheres de sopa de açúcar E no liquidificador vamos colocar o leite condensado A mesma medida da caixinha do leite condensado de leite morno Os ovos Açúcar A manteiga Ou a margarina, né? Vamos bater por aproximadamente 1 minuto Ó, então bateu tudo, eu vou despejar o líquido aqui, uma bacia grande E aí a gente mornou o leite pra ele ativar o fermento Então já pode colocar aqui ó, um envelopinho de fermento biológico seco Vai dar uma mexidinha aqui Vamos ir colocando a farinha aos poucos, tá? Vai colocando aos poucos e mexendo Colocar mais um pouco Começar a empilotar e você não conseguir mais misturar com a colher Aí a gente vai trabalhar ela na mão Vou colocar mais farinha Ó, ela começou a ficar pesada aqui Eu já não vou conseguir mais trabalhar com a colher Vou ter que mexer com a mão Então vou soltar aqui o restante que tá na colher Vou colocar a farinha Eu vou espalhar aqui essa farinha pra não grudar na minha mão Vou ir mexendo com a mão Ó, minha massa tá bem mole ainda, né? Tá grudando na mão Agora eu vou untar a bancada aqui com um pouquinho de farinha Eu vou aproveitar que ela ainda está mole Vou trabalhar ela Vou ir sovando ela aqui Porque assim o pãozinho fica mais macio, tá? Aí vou sovar bastante E vou ver se precisar Eu coloco um pouquinho mais de farinha Porque aqui já foi um quilo de farinha Eu creio aí Que se precisar vai ser mais ou menos mais uma xícara Aí eu falo pra vocês certinho, tá? E deixo aí na descrição também do vídeo Virei a massa aqui E agora eu vou aproveitar pra trabalhar com ela aqui E aí eu vou sovando Trabalhar com ela aqui mais ou menos uns 10 minutos Ó, provavelmente só esse pouquinho de farinha Que eu pus aqui pra sovar Não vou precisar de colocar mais Porque ela já tá ficando boa Prontinho, ó A massa já tá pronta aqui Já sovei ela bastante E um quilo só mesmo de farinha de trigo Foi o suficiente Eu só coloquei mais aquele pouquinho aqui Pra polvilhar a bancada Pra eu sovar ela Mas um quilo na massa Foi o suficiente, tá? E agora eu vou dividir ela aqui ao meio Com uma faca Eu não deixo a massa Ela crescer Pra depois fazer os pãezinhos E aqui, ó Vou abrir ela um pouco Pra mim já separar as porçãozinhas aqui Mais ou menos igual Pra sair os pãezinhos mais ou menos do mesmo tamanho Você pode modelar do jeitinho que você quiser, tá? E vou dividindo aqui mais ou menos as porçõezinhas Que eu sei Que vai dar pra fazer um pãozinho Na parte do meio, assim Que ficou maior Aí aqui você pode dividir em dois, ó Que dá dois pãezinhos, tá? Depende do tamanho que você quer eles também Peguei uma partezinha dessa Abri aqui, ó E aí a gente vai enrolando Como se fosse um rocambolezinho, tá? Que assim vai formando os pãezinhos Fica enroladinho assim, tá vendo? Eu não vou fazer muito grande Por conta que eles vão crescer ainda, né? Ó, enrolei todos aqui, né? Tentei fazer tudo do mesmo tamanho Deu essas três formas aqui, ó Agora eu vou tampar aqui com um pano E vou esperar essa massa crescer Deve demorar em torno aí Mais ou menos de uma hora Uma hora e meia, tá? Vai depender do tempo aí na sua cidade Olha só que lindos que ficaram, gente Cresceu bastante, ó Agora eu vou pincelar aqui com gema de ovo Pra levar ao forno, tá? Aí eu vou deixar no forno Por mais ou menos uns 30, 40 minutos aí Se você não quiser pincelar o ovo Não tem problema não Pode levar ao forno assim Só que eu gosto de pincelar a gema Porque eu acho que fica mais bonito Os pincelizinhos ficaram prontos Olha só Eu gosto deles mais clarinhos, né? Mas esses aqui, ó Ficou um pouquinho mais escuro Mas foi por conta da gema Onde eu passei mais, sabe? E aí tem esses aqui também E do tabuleiro menorzinho, ó Ficou do jeito que eu gosto Mais clarinho Ó, peguei o leite condensado Pouca coisa Aí coloquei um pouquinho de leite também Só pra dar uma raliada nele, tá vendo? Faz tipo uma caldinha Aí a gente vai passando assim, ó Pincelando por cima Colocar coco ralado por cima Pode pôr Nossa, deu, mas nem tanto Aí pode ir polvilhando assim, gente Fica muito gostoso Então eu já coloquei aqui, né? Tirei lá da forma Eu vou pegar um aqui Só pra abrir pra vocês verem Pra ter uma ideia De como tá por dentro Como tá macio esse pãozinho Olha só Vou abrir assim mesmo, ó Sem faca, sem nada Olha só, gente Tá muito macinho Olha aqui Igual pãozinho de padaria, ó Hum, que delícia Difícil vai ser comer um só, né? Olha só Bom, gente Já vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não passem vontade aí desse pãozinho Façam na casa de vocês E me marquem no Instagram, tá bom? Então é isso Um super beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau